Vida na Roça Recanto Sossego. Somos de Castelo, interior do Espírito Santo e compartilhamos nosso dia a dia com vocês. Bom dia, meu povo! Hoje vou abrir com esse lindo arranjo aqui, gente, pra quem viu a flor do Pacoval, ó, no vídeo passado e quem acompanha a gente, olha que coisa mais linda que tá o arranjo hoje. Gente, o dia amanheceu e nós estamos aqui. Hoje eu não vou aparecer, vou só filmar o marido, não é, marido? Dá bom dia, pessoal. Bom dia, meu povo! Agora, gente, nós vamos lá pra baixo mostrar um pouquinho do serviço que nós fizemos ontem e vamos terminar hoje. Vou levar vocês lá pra passear no quintal com a gente e ver o que a gente fez até agora, tá bom? Vamos lá, gente, vamos descendo aqui que nós vamos ver o serviço de ontem e dar continuação hoje. Ontem, gente, era tanto serviço que a gente nem filmou. Marido, vamos começar ali no fogão, né? Você mostrou ao pessoal que nós fizemos ali ontem. Deixa eu pegar meu sapatinho lindo aqui. Vamos levar vocês pra passear lá no quintal com a gente. Bom, gente, ontem nós roçamos grama. Olha só. Agora tá acabando de fazer os montes pra carregar. E também, né, marido? Mostra lá, pessoal, o que aconteceu com a chapa. Gente, quem acompanha, viu? A primeira etapa aí que nós fizemos, que foi com o quê, marido? Com a coisa? Agamassa, né? É, com a cola piso sobre piso. Agamassa. Aquela que cola piso, gente. Nós tentamos colocar e eu falei pra vocês que se desse certo, mostrava. E se não desse, mostrava também. Essa aqui tava a vergonha da família. Tava a vergonha da família. Nem ferro é que não dá certo. Só tem ferro hoje. Não, aí tinha trocado, tinha colocado com... Eu falar da massa, aquele negócio que cola piso, é isso, Sima? Piso sobre piso. Aí, gente, nós acendemos o fogo, ela rachou, trincou todinha. Não deu certo. Aí você fez, como que foi a massa? Aí eu botei cimento, um pouquinho de areia e terra. Aquela terra de reboco. Pouquinho de cal também. Então, vamos botar fogo pra ver se ela vai tomar fogo. Terra, cimento, areia e cal? É. Aí, ó. Ela, quando o fogo pega nela, normalmente ela dá a delatação, ela empena. E acaba trincando. Vamos ver se ela chegou no lugar aí. Eu tapei só no que tinha trincado. Vamos ver se ela vai trincar outra vez. Se ela tiver um... Vai fritar um torreiro, mas vamos testar, ó. É, aí nós vamos testar de novo. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, né? Depois nós fizemos... Eu quis fogãozinho aqui antes de fazer a tapagem. Aí, ó. Dona Maria quis colocar um banquinho aqui. Claro, não sou besta, né? Um prato feijão cozinha lá, fica aqui, ó. Eu sento ali. Sentadinho aqui, ó. Tudo meio bagunçado, gente. Tem que dar uma ajeitada aqui. É, porque foi... Gente, é tanto serviço que nós fizemos ontem que nem pra filmar não deu tempo. Então, gente, aí tá o banco. Ele tava... Ele tava mais ou menos quase por aqui, né? Sabe que como fizemos o barraco... É, teve que tirar na hora de fazer o barraquinho. Colocamos ele ontem. Ficou um pouquinho tombado, porque o terreno é diferente aqui. Ficou tombado um pouquinho. Não, tá joia. Isso é bom que a água bate e escorre. É bom demais. O negócio é ir cozinhando e de vez em quando descansar um cadinho, né, gente? Porque fogão de lenha não é brinquedo, não. Então, vamos lá. E aqui, a cor de soldado da grama. Antes de ontem, aqui ontem, aqui hoje. Ontem nós dá uma varrida mais ou menos. Hoje tem que recolher. Tem mais um monte lá, ó. Recolher a sujeira aqui. Aí, deu pouco. Não tinha muita grama não, mas era mata. Porque nessa época do frio, a grama não cresce quase. Fica aí parada. Começa a esquentar assim. Aí, o calor faz ela... É, no inverno roça menos vezes, né? Marieta parece que o pezinho de erva... Cidreira tá morrendo? Cidreira capim? Deixa eu ver. Olha. Tadinho. Acho que se pode... É, cortar as folhas. Pega o tesourão lá. Vamos cortar as folhas dele, né? Não tem tesourão, não. A faca mesmo. Pega assim. Eu acho que o tesourão é melhor. Então, pega. Aí, gente. Enquanto ele foi lá pegar a faca, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, que lindas plantinhas. Olha lá, nosso São Judas. Gente, essa buganvilha que tá aqui na cerca também, ó. Nós vamos podar, porque ela tá... Já deu o cacho de flor. Você vai cortar então, Marieta? A cidreira capim. Ela murchou, mas embaixo ela tá verde, ó. Ele vai tá cortando ali. Acho que ela aqui, ela brota. Ela brota de novo. Vamos fazer o teste, né? Se ela não brotar, a gente pega uma mudinha e planta em outro lugar. Gente, se fazer um chazinho à noite, do jeito que tá frio aqui... Dá pra aproveitar, quer, né? O cheiro maravilhoso, né? Não, depois eu pego... Eu gosto mais da batata embaixo. Tem gente que aproveita a folha. Eu tiro mais aquela batatinha que dá embaixo. É mais forte. Tem um barulhinho ao fundo aí, gente. É o pessoal que fica trabalhando no cafezal. Ou é com roçadeira, ou é com... Como que chama aquele negócio que sopra a folha? É, mas é com ar e café, eu acho que não é aquilo, não. Não, não, deve ser roçadeira. Ah, ó, ficou podadinha, gente. Depois ela vai brotar de novo, a gente mostra pra vocês, ó. Tá bom dessa altura? Tá jóia, né? Tá bom, né? Você vai ver como é que ela vai vir bonita depois. A folha só tava seca, tá vendo? Tá verdinha. A folha seca, ainda mais agora com esse frio. Aqui, gente, secou. Eu vou cortar mais ou menos por aqui, assim, ó. Pra soltar, aí vai sair nova brotação por aqui. E é duro o negócio aqui. Falei que tá o tesourão. Tem espinho também pra caramba. Aí, tá vendo? Depois que ela deu o cacho, gente, não adianta você ficar ali segurando, ó. Você dá uma podada ali, onde ele podou. São um montão de broto de novo, ó. Ela tava tão bonita, né? Gente, quando esses dois cachos tava vermelhinhos, era a coisa mais linda. Aquele pé lá que tá bonito, ó. Depois nós vamos levar o pessoal lá pra ver. Aqui tem mais um monte de grama, gente. Ontem foi pesado. Ó, roçar, plantar. Ah, vou levar vocês também pra ver os plantio que nós fizemos lá. E aqui pra cima aqui, gente, ainda falta... É, pra cá não roçou. Passar a vassoura. Não vai rir, né? Passar a vassoura e caçar um pouco. É porque você roçou só o mato mais grosso, né? É, não. O problema tá baixo. Nós era mato mesmo. Olha lá, gente, a buganvilha que ele falou que tá linda, ó. É um carrapicho. Olha lá, tá linda mesmo. Gente, aqui tem como eu já falei que tem a cacimba ali, ó. Temos vídeo atrás. A cacimba, ela tá... Corrente. Entre uma manilha e outra, tava passando muita água. Tava penetrando por baixo aqui. Tava envelhecendo ali. Aí eu tapei com cimento. Botei a água todinha. Botei a bomba pra ir puxando pra secar o cimento. Aí eu coloquei aqui pra cair a água ali, ó. Vou mostrar agora ali embaixo. Aí eu precisei catar umas pedras pra dar uma reforçada, porque tá caindo muita água. Tava passando por cima da cascatinha ali. Aí eu pisei no rio, ó. Vou pegar essas pedrinhas bonitas assim, redondinhas. Que linda, né? Redondinha. É, que linda. Que linda lisinha. Gente, o reacho aqui é cheio de pedrinhas. Olha que linda essa aqui, ó. Olha essa. As pessoas às vezes falam, mas por que fica redonda? Isso aqui, gente, há milhões de anos, de acordo com a enchente, ela vem rolando. Vai batendo uma pedrinha na outra, ela vai fazendo assim, vai ficando lisinha. Quantos milhões de anos. O que é a natureza, né? Não tem o ditado. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Bate até que ela ficou redonda. Bate naquela pedra lá, ó. Tem muita, muito sinal de água lá. Verdade. Gente, se você for apreciar cada pedrinha dessa, imaginar. Igual ele falou, quantos milhões de anos. Até ela ficar redondinha, olha lá. Tem umas que não é bonita, não. Agora tem umas que parece um cristal, ó. É, aqui. Olha só. Eu achei linda aquela quadradinha que eu te mostrei. Deixa eu ver. Perdeu? Perdeu? Linda. Uma mais linda do que a outra. Vão ali ver, então, gente, que ele reformou. Como é que fala? Que a gente fala fonte, né? Ela fez a primeira vez, gente. Agora o marido vai explicar por que ele teve que reformar. Olha aqui, gente. Tudo tá varrendo ainda. Tá roçado, mas tá tudo pra varrer. Gente, nem todo dia a gente consegue filmar, porque é muito serviço. Serviço, obra de mestre. Mestre de obra. Olha cada bicha que sai aqui. Que sai lá da cacimba. Que coisa. Que água, gente. Aí eu encarnei ela aqui, ó. Eu jogo lá no rio. Isso aí, né, marido? Explica pro pessoal o que é o excesso. É a sobra, né? Sobra. Tá pegado lá, ó. Tá dentro do rio. E enxugou. Aqui, gente, eu tive que aumentar, ó. Tinha as pedrinhas mais ou menos da altura aqui, ó. Olha aqui. É a marca das pedras velhas aqui, ó. Eu tive que botar mais uma carreirinha por cima. Porque a água tava muito... Tava com muito caninho, muita água tava passando por cima. E aqui tinha um caninho. Até aqui o buraquinho, ó. Só tava cair por ali e continuava. Aqui, ó. Só que eu tapei ele lá. Agora eu botei outro aqui. Ah, tá fumando de lá. Ah, tá. Eu tava fumando de lá. Botei outro aqui, ó. Tava nesse, né? É, agora eu botei um grandão aqui, ó. Comprei um cano na rua, 15 metros. Eu pudei lá no rio. Gente, eu falo que isso aqui é um presente de Deus, ó. Além de ter pra gente usar à vontade... Olha só. Essa é a sobra, ó. Olha a estalina mesmo. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Essa água. Tapou aqui, ó. Olha. Deus é Deus. Então, né, Maria, depois que ele tapou lá em cima, gente, que a água tava espalhando pelo terreno. Tá descendo aqui. Além disso, ela filtava pela manilha e vinha. Vinha pro bar da terra e saía aqui e molhava tudo. Isso aqui era um brejo. Você não conseguia andar de chinelo aqui, não. Agora é da pangal. Deu até pra ver os canteiros. Isso aqui era um brejo. Aí nós fizemos canteiro ontem aqui, ó. O nome aqui da... Aqui, pra gente não se perder, essa foi a rúcula. Vira pra cá, pessoal. Vira pra cá, pessoal. Rúcula. Ali. Beterraba. Beterraba. E rabanete. Deixa eu ir lá embaixo que eu mostro o rabanete. Aqui, gente, a terra tá bem fofinha. Nós podemos tomar beterraba, rúcula. Ali foi o rabanete. Usei dois. Ah, usei dois. Usei dois. Ele achou que um... Ele não é exagerado, gente. Aí ele achou que um era pouco. Uma coisa que eu queria te perguntar. Isso é o quê? Alho? É o alhinho só pra enfeitar mesmo. É estranho isso aqui. Falei, ó. Você pensou que a rúcula dava alho também? Falei, vai. Que dá. A tecnologia hoje é tão avançada que é a da alho também. Aqui é o rabanete? Aqui eu não vim com... Ah, e é o rabanete. Esse aqui, ó. Isso. E aqui eu não vim com ele não, mas eu acho que ele já plantou. Você já plantou o feijão aqui? Já. Aí, gente, a primeira remessa do feijão de... A vagem de manteiga já acabou, ó. Aqui, já secou. Tem que tirar essas vagens, limpar. Tira um e abre pro pessoal ver. Aí, olha, ele replantou tudo de novo. Cada pauzinho desse, ele fez uma nova cova. Tem ali até um pé que nasce, que foi plantado. Olha lá. Olha aí, feijão esse aqui, ó. Olha, gente, cada caroção lindo. A vagem tá sequinha. Agora é só... Quem quer, precisa só plantar. Fiquei com pena aqui, ó, de tirar aqui, porque tinha muito tomatinho, olha. Ah, que dor. Na hora de limpar, né? Olha. Esse tomatinho é delícia. Com ovo batido, né? Você fritar com ovo. Também vai colocar em moqueca, tudo, né? Mas se não tirasse, não tinha como você fazer o canteiro, né? Então foi obrigado a optar por tirar o somatinho. Tá me acendo. Já caiu a semente, ó. Ah, esse aí não foi o que você plantou. A semente que caiu, né? Eu plantei aqui sim. Eu plantei só do lado aqui, ó. Essa aqui é a semente que caiu. Deixa ele aí, né? Não, vamos ver se não. Ah, mas foi em três, ali. Três peizinhos. Não foi um ao outro que você tinha plantado. Não, acho que foi. Sempre planto lá de cá, porque eu já botei esterco. Tudo do lado. Olha lá, mais vajo naquele pé. Olha quanta. Vamos ali pegar. Olha. Isso tá cheio de vajo. Olha só, gente. Ó. Uma coisa fácil de plantar, num lugarzinho, num espaço pequeno, você pode estar colhendo muito. Olha lá mais embaixo. Acho que aquela ali abriu, ó. Abriu, né? Ela vai secando, ela abre sozinha. Ah, isso aí, gente. Deixa eu falar pra vocês. Se a gente não precisa dela... Olha ali embaixo, olha ali. Olha ali. Se a gente não precisa dela esse ano, a gente coloca no freezer. É o melhor sistema pra guardar. Ela não vai dar broquinho. E na próxima, no plantio, pode ser na geladeira ou no freezer. No freezer é melhor ainda, ó. Aqui tudo já tá seca. Olha que montão aqui, olha. Nossa, leva pra mesa aqui. Eu vou limpar depois. Isso aqui a gente, quando vai colher, tá tudo cheio de folha. O pé, a gente não dá pra ver. É. A vajo e ela acaba... Olha aqui. Ela acaba passando da... Ela fica dura, né? Pra comer. Então, o que sempre deixa é pra tirar a semente. Toma. Depois eu limpo ela lá na mesa. Aí, gente, pra vocês desfrutarem mais um bocadinho do Paco Vaca. Eu mostrei vocês lá na mesa. Olha. Aí, olha, gente. Olha, isso é pouco linda. É muito bonita. Deus a Deus. É uma obra perfeita de Deus, né? Quem acompanhou o vídeo anterior, viu? As dicas que a gente passou. Tem sementinha aqui dentro? Sobre o Paco Vaca. Não, é porque ela vai abrir a flor, né? Aqui, marido. Quer ver? Levanta aqui pro pessoal ver, ó. Aí, gente. Olha lá. Tá vendo como que é? Ela abre e solta essa flor amarela. Aí, eu adorei, gente. Muito obrigada quem passou as dicas lá no vídeo. Que eu vi muita dica, inclusive, marido, que é pra colocar essa flor dentro do álcool. Que é bom pra esfregar, né? Nas dores, artrite, artróide. Então, nós que temos dor em todo lugar, vamos botar uma bacia e tomar banho. Nós que estamos na idade do condor. Condor. Condor aqui, condor ali. Gente, agora nós vamos passar por aqui, pelos pés de pimentão. Quem acompanha, a gente viu. Olha, tá ficando bonito. Aqui nasceu um pé de agrião, olha aqui. Se eu acredito, se Deus quiser, eu acredito que vai dar. Sim. Hã? Agrião, né? Eu tava capilhando aqui e vi um pé de agrião aqui. Eu falei, ué. Ninguém plantou, de onde que veio isso? Isso gosta mesmo de ficar dentro da água, né? Aqui, acho que ele não vai pra frente, não. Ali é pé de pimentão, tem pé de pimenta aqui, ó. Esse aqui é pimenta, aquele lá, aquele ali. Pera aí, marido. Esse aqui é pimenta? É. Como é que você conhece a folha? Eu conheço. Esse aqui é tan sage, ó. Esse é o espinafre aí, ó. Do popaia. Então, gente, olha só o espinafre. Graças a Deus. Achei até que tinha perdido. Porque quando a lagoa, essa parte baixa, sumiu tudo. Mas olha ali. Vou levar vocês ali de novo pra ver. Olha esse pé aqui, olha. Olha. Como que tá. Isso aqui, gente, eu faço um creme de espinafre. Como é que ele tá bonito, ó? Lá no canal tem a receita do creme de espinafre. É delicioso pra comer com arroz. Qualquer hora dessa eu faço de novo e mostro pra vocês. Fazer salada também, né? Olha ali o pé de chuchu. Ele é bom pra fazer torta, ele é bom pra fazer o creme. Pode fazer bolinho. Tudo, tudo, tudo. Assim como você usa taioba, o brócoli, ele substitui o brócoli. E tem muita, muita proteína, muito ferro. Muito bom. Quem acompanha nós e o pézinho de chuchu que plantou, ó. A gente vai plantando isso aqui, ó. É um pauzinho que ele subiu, ó. Já tá pegando a peça, ó. Um arame aqui, ó. E já vai ele aqui, ó. O que não vier pra cá, né, marido? Vai pra lá e depois, às vezes, gente. A nossa intenção é que ele subisse no pé de amor. Falando em pé de amor, olha aqui. Cheio de amorinha, gente. Começando a madurar aqui. Olha. Olha lá. Abaixa aí pro pessoal ver. Ali, gente, tá começando a madurar. Aí os passarinhos fazem a festa. Não quebrar, deixa aí. Olha lá. O pé é enorme, mas é bom que tem... Já tá madurando, mas passarinho não deixa, não. Tem pro passarinho até... Começou a ficar escura. Passarinho já vem, já amando, comer. Olha que broto lindo do chuchu subindo. Ele que escolhe o lugar, né? A gente que escolhe pra ele, né? Ele vai ver se ele segue pra um lado ou pro outro. Vamos andar mais por aí. Os plantios. Esse aí é o que que você plantou? Abóbora. Acredito não. Gente, ele pegou o pacote, você ia ver. Isso é melanzinha, Mariveira, pra cá pro pessoal ver. Olha, gente, ele plantou abóbora. Essa foi boa. Que bom que a gente sabe o que vai dar. Mas tem abóbora também, eu plantei junto. Ele disse que é bom plantar semente de uma abóbora com a outra. Gente, olha que ele veio aqui embaixo, eu dei um pacotinho pra ele de abóbora. E ele falou assim, eu não vou mais plantar melancia não, porque não adianta que aqui não dá melancia não. Aí tinha umas sementes lá de abóbora colhida aqui. Então eu dei uma de pacote e dei um prato de semente. Ele errou, põe um pacote de melancia. Aí ele plantou então, ficou melancia com abóbora, né? Será que vai nascer o quê? Vai nascer melambóbora. Melambóbora. Eu olhei só o desenho assim, falei, não parece uma abóbora. Vai nascer melambóbora. Essa aqui é uma abóbora. Essa então você acha que é pimenta? Essa eu vou ter que escorar, porque quando ela começar a dar... Ela tomba. É até alto. Eu acho que ela rala a pé, hein? Tudo que é pimenta. Mais espinafre aqui. Gente, isso é coisa que nasce sozinha, é uma benção. Aqui, olha, o tomatinho que tá cheio de florzinha também. Ele arrancou aqueles pés, mas mesmo assim ainda sobrou muito. Ah, deixa eu mostrar o pessoal que pede bananeira que nasceu ali sozinho. Vem cá, gente. Vamos com nós lá. Agora vocês olhem que coisa incrível. Aqui no meio do canteiro de couve, de repente, nasceu um pé de banana. Aí, o marido começou a falar comigo. Eu vou arrancar isso aqui. Porque isso não é banana, não. Eu falei, é banana sim. Aí ele não arrancou, gente. E não é que era bananeirinha de enfeite que a gente não plantou. Mas ela nasceu aqui sozinha. Eu acredito, gente, que essa aqui é a mesma que tem ali embaixo que nós mostramos. É, é da mesma. Tá soltando aqui. Agora eu me pergunto sem parar. Como é que ela veio parar aqui? Que a gente não plantou. Pode ter algum brotinho, alguma... Alguma raizinha, algum toquinho do pé que foi... Jogado aqui sem querer. Não foi uma torceira danada ali. E nasceu. Eu deixei porque eu falei, não é banana comum, não. Isso não é banana normal, não. Isso é banana diferente. Esse cachinho, quando abrir, vai ficar lindo. Olha só. Isso aqui tá com saúde. Isso aqui tá com saúde, com saúde, né? A terra aqui é mais macia. Aí, gente, agora nós achamos tomatinha aqui perto da bananeira. Aqui era um canteiro de couve. Ah, vai me dando pra segura. Tem mais ali, eu acho. Vim mais. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha o povo. Deixa o povo ver primeiro. Olha lá. Tem mais um cachinho aqui, ó. Deixa eles ir passeando com nós no quintal. Distrai a cabeça, gente. Ó. Lindo. Tem mais? Eu acho que por aqui tem mais, não. Tem mais, tem muito, mas tá verde, você vendo ali? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pensei que eu vi maduro em outro lugar. Aqui, ó. Não é verde. É verde, não. Não, João. Tá começando agora também. Olha só o pé de laranja, né? O pé de... O pé de... O pé de Bahia. Deus a Deus, né? A flor de laranjeira, gente. Tá cheio de laranjinha. Filma pertinho, pessoal. Sove. Fora da sombra. Tem flor. E tá cheio de laranjinha também. Engraçado que a laranja nem acabou ainda, né? Ainda tinha umas laranjas ali e já tá tudo grandinho. Ó, tá carregado, hein? Nossa. Vão passar ali nas pacotas, ver se tem ovos. Se vingar tudo. Vão ali ver as meninas, gente, com nós? Gente, agora nós vamos catar uns ovos. E quem tá com saudade da rainha, do galinheiro, a Joana, vamos vê-la agora, ó. É a dona do recanto. Ela tá... Ela vai no ninho. Eu acho engraçado que ela vai no ninho e sai cantando. Eu vou lá ver se tem ovos, não tá em nada, não. Ai, gente, eu ri muito ontem. Ele chegou lá em cima falando assim, eu acho que a Joana tá na menor pausa. Ela peça que bota ovo, mas não bota. É, tá tão acostumado a botar ovo que ela vai lá e fica lá no ninho. Aí sai cantando, como se tivesse botado ovo. Vamos passeando. Aqui tem alface. A galinha, será que aquilo ali é picão, não é não, né? De roxinha, não, né? Isso aqui, gente, é hortelã graúdo. Tem gente... Aqui a gente fala hortelã pimenta. Tem gente que fala hortelã gordo. Olha o poento aí, ó. Tem vários nomes, né? Ele é muito parecido com um bold, só que não é, ó. Tá vendo? Escuta como é que ele estala, ó. Esse aqui é ótimo pra colocar no quibe. Ele é forte, tem um cheiro forte. Ele é muito forte. Cheiro de quê? Muito forte, né? Eu vejo gente falando que coloca no macarrão, mas eu não tenho coragem, não. No quibe. No quibe, é delícia. Gostoso. Então vamos lá, vamos ver os ovos. Vamos lá, gente, matar a saudade da Joana. Gente, quem acompanha o canal e viu o recebido daquela carinhosa inscrita que mandou pra gente, ela teve o capricho de mandar pintar, gente, a Joana nos paninhos que ela mandou. Tá vendo? Aí, as meninas estão querendo o verde. Vou voltar. Volta. O marido foi ali buscar um fecho de couve, porque senão, gente, elas não deixam nem a gente entrar. Fica doidinha pra comer o verde. Ela tem costume, né, que todo dia de manhã recebe mesmo. Gente, enquanto ele tava arrancando couve, deixa eu mostrar pra vocês. A gente não deixava nem um pezinho de mato no meio dos canteiros. A gente ancava tudo. Aí depois eu vi umas dicas, a gente sempre tem que aprender a ouvir também, né? Não achar que a gente sabe tudo, não. Aí, a gente começou a deixar o mato. Porque diz que aí, em vez do inseto atacar a sua verdura, ele vai escolher vários tipos de matinho que tiver e salva mais o seu canteiro de alface, de couve. Então, isso aqui não é relaxamento, ó. É de propósito mesmo. O marido não deixava um. Catava tudo. Depois que eu vi a reportagem, eu falei, não, nós vamos deixar. Os pezinhos de mato juntos. Aqui, o que elas gostam aqui, ó. Agora é sossega. Agora elas deixam catar o ovo. Tá certo, né? Deu o que recebeu, uai. Quem tá com saudade da Joana? Vamos procurar a Joana. Olha lá. Olha o domingo. Não falei, Catar. Calma. Ela fica lá, ó. Deixa eu ver, Joana. Espera aí. O ovo meu quer ver. Joana, fala bom dia com o pessoal, Joana. Tem um monte de quinhocinha te vendo, ó. Tem ovinho aí ou você tá na menopausa? Deixa eu ver. Tem nada. Gente, eu peguei dois, mas um tá tão grande, tão grande, que o outro caiu lá no chão, ó. Espera aí. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Caiu da minha mão, mas não quebrou, não. Esse aqui tá tão grande. Olha, Marido. Ele deve ter duas gemas. A Kate foi comer um outro dia, ela falou que tava com duas gemas. Toma. Olha lá, tem... Ah, aqui no chão tem mais um monte. Nossa, que festa! Tem que tirar esse coxinho do chão. Agora elas vão subir já. Elas aprenderam. Olha a diferença. Olha aí. Enorme. A gente tinha colocado, gente, esse coxinho lá no chão, porque elas não estavam subindo aqui no ninho, mas eu acho que elas já aprenderam. Ei, Mari, tira daí. Mas se você puxasse ele mais pra fora, então, tá muito apertado. Bota aqui, perto do... Olha, gente, olha a festa do galinheiro. Aqui você já catou, nos outros? Opa, aqui tem mais. Ali tem? Tem, não. Não? Não pega esse aí. O ovo tá muito no meio dos outros, olha. Não, olha, é isso aí. Compara com os outros, olha. Esse tem duas gemas. Esse eu vou cozinhar pra mim. É que isso aqui é das galinhas mais velhas. Gente, eu adoro o ovo de duas gemas. Porque o que eu mais gosto no ovo é a gema. Vamos pegar aquele que caiu lá no chão. Falinho, mas não quebrou, não. Pega ele com jeitinho e leva pra cima. Ô, Joana, fala bom dia com o pessoal, Joana. Gente, tem gente que pergunta se a gente vai matar a Joana. Nunca, jamais, gente. A Joana é mascote do recanto. Joana vai morrer de velhinha, né, Joana? Se tiver que morrer de velhinha, você morre. É bichinha velha. A Joana deve ter uns 10, 12 anos por aí. Foi a primeira, quando botamos galinheiro aqui. Foi, uma das primeiras. Olha lá. Trincou. Trincou, mas não dá pra aproveitar. Só trincou. Tá bom. Umas comem a ação, outras comem a couve. Vamos lá. Não é que tem mais serviço. Agora vamos subir. Vamos trabalhar lá em cima. Gente, aqui a vida como ela é, tá? A gente mostra a nossa rotina, dia a dia. É assim aqui na roça. Lá tem mais canteiro de alface, mas tá pequenininho. Quando esse daqui de baixo acabar, às vezes aquela lá... Mostrei. Mostrei. Tá linda. Gente, essa aqui tava tudo caída. Ela ficou velha. Os galhos dela tava indo até no chão, assim, ó. Aí eu peguei a faquinha, podei tudo. Ó, agora ela tá linda de novo. Toda planta adora ser podada, né? Você poda. Ela volta muito mais bonita. Ai, marido, eu acho que o amarilho vai florir. Porque é agora em outubro. Que é a hora de replantar. É, eu vi ele atrás da casa, que tá tudo com folha. Vai dar a flor agora. Se Deus quiser. Beijinho. Ó. Que lindinho. Parada com um cafezinho, olha. Olha lá, gente. Ele desce, mas ele traz a garrafa de café, ó. Quem vai aí? Quem vai aí? Gente, eu tomo café uma vez por dia. Só a hora que eu acordo. E acabou. Eu só tomo, assim, na parte da manhã também. Até nove horas. Depois, nem nas duas horas é difícil. É pequenininho também. É pequenininho, mas até na hora do almoço, você toma um monte. Gente, isso aqui, a gente pediu uma quente pra comprar uma muda de limão. Porque esse pé aqui, ele é um dos primeiros que nós plantamos quando nós viemos aqui. E ele tá morrendo, tá vendo? É o limão, como é que chama? Isso é limão. Taiti. Taiti, né? Taiti. Esse pé de limão aqui, se contar o limão que ele deu, dá pra encher os dois. Tem duas carreiras. Ah, dá mesmo. Nunca vi assim. Aí, já plantei uma muda aqui, tá vendo? Olha como é que tá bonita. Essa rotinha trouxe, gente, ó. A outra muda. Aí nós plantamos um aqui. Aí, eu pedi uma muda de pocã também. Tá até aqui. De mexerica pocã. Onde que ela tá? Ah, lá no pé de jabuticaba. Essa aí plantou ontem, essa aqui ele vai plantar hoje, ó. Olha que linda. Aí, para aí, marido. Aí, no sol. Baixa ela pro pessoal ver. Olha que linda, gente. Quando você compra a muda assim, ela já vem pronta pra produzir. Ela é feita de enxerto, né? De mexerica, é. Daqui pra baixo, é. Aqui, ó. Acho que é limão, né? Não sei. É, costuma ser limão. Porque o limão, o pé dela é mais... O pé, o limão, dura. Tem mais durabilidade. Aí, gente. Essa aqui, no instantinho, ela vai produzir. Ela já tá pedindo pra sair da sacola. Agora, vamos lá? Vamos mostrar pra vocês onde que ela vai ser plantada. Aí, já tá saindo aqui embaixo. Aqui, no caso, morreu de limão. A gente plantou outra. E ali, gente, tinha um pé de mexerica. Vou contar a história pra vocês. Era muito... Laranja. Muito azeda. Muito azeda mesmo. Aí, não dava pra aproveitar só mesmo pra suco. Mas, como a gente quase não faz suco, né? Chupa a fruta. Então, o marido começou já a cavar aqui. Ó. Ele começou ontem, agora vai terminar. Tentando arrancar esse pé aqui de tronco. Mas, não é fácil, não. É muita raiz que tem, ó. Tá vendo, gente? Já cavei aí, ó. Ele já cavou em volta. Aí, apareceu uma pedra do lado ali também. É. Então, olha assim, parece que tá frouxo, solto, né? Não nem mexe. É, meu filho. Eu não sei se você vai conseguir isso, não. Se eu não conseguir, eu faço do lado aqui, ó. Pronto, do lado aqui. Mais um pouquinho do lado aqui, ó. É, vai ser o jeito. Se não conseguir tirar, vai ter que fazer do lado, gente. Olha, vocês vão acompanhando com a gente. Raiz começa aqui em cima. Tem que cortar tudo no cavadeiro, ó. Olha aqui, vê. Agora ali, ó. Nem mexe, ó. Tem tudo em volta. Eu vou tentar arrancar essa pedra aqui, ó. Aqui tem uma pedra. Será? Vou abrir mais, talvez folga demais. Se não folga, eu abro mais aqui. Pronto, pé aí. É, de qualquer jeito, esse aqui é um espaço bom, ó. Tá vendo? É distante um pé de fruta do outro. Então, a gente vai querer tentar colocar ele aqui, né? Mais um pé de porcão. Tem esse aqui, ó. Que vocês que acompanham já viram. Ela dava muito azedo. Produziu muito essa aqui, porcão. Tira, porcão. Dá linda. É, isso até amarrado. A corda ainda, os galhos vêm embaixo. Corda amarrada pra segurar os galhos aqui, ó. Teve que amarrar de tanto que produziu. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Marido, tá chegando a hora de eu subir. E vou ter que fazer o almoço, gente. Eu pensei que você ia me ajudar a nós cavar. Cavar não é comigo, não. Ajudei-se é pra untar. Agora, cavar não é comigo, não. Não mexe. Marido, então, enquanto você vai tentando aí, vou subir e a hora que o almoço estiver pronto, eu te grito, tá bom? Opa. Até lá, então. Porque não esquece de me chamar na hora de almoço, não. Esqueço, não. Pode deixar. Gente, agora, depois desse dia da nossa rotina, obrigada por ter ficado conosco. E agora é hora do almoço. Vou chamar o marido pra almoçar. Quer dizer, eu já chamei, ele já tá subindo, tá? Bem te vi, bem te vi. Eu também te vi, não tô falando nada. Gente, ele sempre toma banho lá embaixo e sobe pro almoço. Você fez almoço? Você me trouxe um presente? Que lindo. Você me fez no almoço. Chuchuzinho. Gente, que lindão. Começando a brotar aqui, ó. Pesa quantos quilos? Quantos quilos? Quantos quilos? Três quilos, novecentos e dez. Depois de tanto serviço, né, marido? O almoço tá balando. Então, gente, tem polenta, banana, arroz. Feijão. Chegou alho e fica até sobrando. Você não gosta, né? Sim, que é bom. Gente, aqui eu fiz um bifinho de hambúrguer, porque hoje eu não tive muito tempo. Aí eu coloquei ovo por cima. Pode botar do lado ali, marido. Hoje você fez giló. Giló. Aí, gente, eu sempre faço giló frito na reflite. Mas hoje eu resolvi fazer ele refogadinho. Eu deixo um pouquinho de molho, assim, uns 20, 30 minutos de molho na água de sal, pra ele perder o amargo. E depois eu refogo com alho. É porque a pessoa acha, ah, o giló amargo. Comecei a deixar dentro do sal, né? Uhum. Ele tira o amargo todinho. Coloca no sal um pouquinho, ele perde o amargo. Ah, esqueci de falar, tá? O bifinho que tem dois ovos em cima é o seu, tá? Não vai errar, não. Não, não tem perigo de errar, não. Gilózinho. Isso aqui é gostoso. Delícia, né? Frito. Quanta gente que fala que não come giló. Gente, experimenta. Coloca na água, com sal, uns 30 minutos antes. Tem gente que nem põe. Ele perde o amargo. Tem gente que gosta do amargo mesmo. É, tem gente que gosta, realmente. A banana da terra tem tempo, está na geladeira, né? Ela dura, né? Se você botar na geladeira, ela fica há muito tempo. Oi. Quer mais? Não chega. Bom, agora tem a polenta. Polenta. Deixa eu parar fininho. O dele já tem dois ovinhos, tá? Porque ele colocou. Tem foeiro aí pra colocar do lado, né? Por que foeiro? O que que é foeiro, Marinho? Fueiro pra secar, pra não cair. Reforçar o trem aqui. Marido, hoje nós estamos atrasados, olha lá. É isso que eu já olhei, já. É por isso que o barrigo tava roncando. Já é onze horas. A água sempre a postos, que ele não come sem. É a coisa que eu gosto da água aqui, porque a mão fica entupido. Tem só. Isso aqui ficou todo escondidinho. Gente, eu não sou acostumada a fazer esse tal de bife de hambúrguer, não. Mas hoje eu tava meio apressada. Aí, pra compensar, eu coloquei dois ovinhos caipira em cima. Mas esse aqui é comprado, não é? Ou o hambúrguer, sim. Mas eu sei fazer também. Uma hora eu vou fazer o hambúrguer em casa. É quase igual aquele molinho de carne moída que você faz. Praticamente. Fica gostoso, não. Gente, tá delicioso. Hum. Deixa eu usar a faca aqui. Não tem muito costume, não. O problema vem na vida, né? Era pra cortar com o ovo em cima, né, ovo? É um cortecedor mesmo. Fazer o contrário. Ele fez o contrário. Me lembra do chave, não? Você chora. Hum. Quando ele morreu, gente, não tem vergonha de falar, não. Eu chorei. Eu gostava do chave, assisti isso. Você gostava, não? Você gosta até hoje, né? É mesmo. De domingo passa, tem vez que eu ponho no vídeo. Põe lá no YouTube, lá e pra... Eu assisto chaves. Chavinho. Então, gente, agora, ó, nós vamos ficando por aqui. Com esse pratinho delicioso, marido, marido. Que nota você me dá hoje pro almoço? Eu vou dar dez, não pode dar mais, né? Dez é a nota máxima. Então, eu vou dar dez, então. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Valeu, gente. Beijo, um abraço pra todo mundo aí. Fica com Deus. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. Valeu, gente. Um abração pra todo mundo aí. Gente, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Da nossa rotina, nosso dia a dia. Com certeza ele quer. Nosso dia a dia simples aqui da roça, gente. A gente faz os vídeos com muito amor pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto